Olá, olá, feliz sábado, feliz sábado pra você que está aqui com a gente em mais um episódio, tá começando mais um episódio aqui do nosso Umaricast, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está aqui de repente pela primeira vez, tá conhecendo o canal, nunca viu aqui o que que tá acontecendo, eu vou te localizar. Seguinte, Umaricast é um podcast cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais especificamente transmitido aqui do Espaço Novo Tempo, o Marizal em Belém. Conhece? Se você não conhece ainda, coloca no mapa aí, vem conhecer a gente aqui, temos cultos aos sábados, às quarta-feiras, domingo, então já se programa aí pra vir visitar aqui, mas por enquanto fica aqui com a gente, que nós vamos ter coisas legais aqui hoje, estudar um pouquinho da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina, caso você não conheça também a lição da Escola Sabatina, ela é um guia que nós os Adventistas aqui temos pra estudar a Palavra de Deus, né? Cada dia tem um trechinho ali, um assunto relevante pra instigar a gente a estudar mais a Palavra de Deus, tá bom? Então fica com a gente aqui, que nós vamos estudar um pouquinho disso aqui hoje, mas eu não tô sozinha aqui hoje, já pode mostrar os meus convidados. Como sempre a gente tem convidados especiais aqui, né? Que vêm contribuir aí pra discutir esses assuntos e hoje eu tenho aqui o pastor João Batista, que entende tudo de comunicação aí, entende tudo de escola bíblica, é a pessoa aí que de repente te atende aí, né? Se você tem interesse aí em estudar a Bíblia. Pastor, muito, seja muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, Jelani, é um privilégio pra mim muito grande poder estar aqui e poder participar desse momento tão especial. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, gente, tá? Por ter aceitado esse convite aí, meio sua agenda corrida aí, mas vai ser uma bênção. E também está aqui com a gente a Kátia Leal, que ela é diretora do Ministério Pessoal, né? Isso, Kátia? Aqui da Igreja do Marizal. Hoje ela é a nossa anfitriã, ela que tá recebendo a gente aqui, né? Ela sempre recebe bem a gente. Olha só. Como essa história, hein? Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada pelo convite também, um prazer estar aqui compartilhando, principalmente o lado desse pastor maravilhoso aqui, pastor João, né? E aqui, a gente tá aqui justamente pra receber você que tá nos assistindo, né? Você que tá aí acompanhando, você passar por aqui pela frente, ver espaço novo tempo, Marizal, ou pela internet, venha que você vai ser bem recebido. Opa, Kátia vai lhe receber aí, viu? Pode vir, então. Então, como nós falamos no início, né? A gente estuda toda semana aqui a lição. Sempre assuntos muito relevantes, assuntos que nos despertam pra algumas coisas aí, né? Tem puxão de orelha, né? Tem dica, tem, né? Guia aí pra mostrar o caminho, como nós podemos cumprir essa missão de Deus aí, né? Que essa lição tá trazendo aí bem esse assunto sobre missão, sobre a missão de Deus, a nossa missão e como que ele nos capacita aí pra cumprir essa missão, olha só, é como se fosse um manual aí que ela tem dado aí pra gente, né? Pra poder cumprir isso daí, porque não basta conhecermos essa palavra, vivermos essa palavra, nós precisamos compartilhar com as pessoas, né? E aí, a gente vai fazer assim, a gente vai citar um pouquinho da lição que passou, né? Que se encerrou hoje, que a gente recapitula e depois a gente já entra na próxima aí, que é pro pessoal aí estudar junto com a gente. Então, se formos falar dessa lição que passou aí, que trouxe muitas, muitos aprendizados pra gente aí, muitos exemplos, né? Algumas provocações. Exatamente. E se você não viu também, dá uma olhada no episódio anterior que tá bem completinho, mas hoje a gente vai dar uma pincelada aqui rápida pra poder relembrar. Se cada um de vocês pudesse citar algo bem marcante, assim, da semana que passou, o que você poderia destacar? Posso começar, Cátia? Pode começar. Bom, eu achei muito interessante o tema motivação e preparo para a missão. Tiveram vários episódios onde o próprio Jesus está levando os discípulos para a palavra. E isso aí que eu acho, assim, um ponto que me destacou bastante nessa semana que passou, que nós estudamos, é de que as nossas experiências, elas são importantes, mas ela pode atrapalhar se a gente deixar de lado a Bíblia, o fundamento da nossa fé. Então, aqueles discípulos a caminho de Emmaus estavam tão decepcionados, tão tristes, tão decepcionados com o evento que eles tinham esquecido da Bíblia, da Escritura. Aí Jesus chega com eles e lembra novamente eles, mas não era isso que estava escrito, que deveria acontecer. Isso também foi acontecendo com com os discípulos, aqueles anjos que aparecem ali para Maria e falam assim, olha, Jesus não tinha falado sobre isso, de que quando ele estava na Galiléia, que ele ia ressuscitar. Então, é interessante que, às vezes, nós estamos tão envolvidos com as experiências que a gente deixa de lado a Bíblia, a palavra. E você vai ver que, em todos os episódios, Jesus e os próprios anjos ali estão trazendo novamente os discípulos para a palavra, porque eles estão envolvidos demais com as experiências, com os eventos. Então, às vezes, nós precisamos nos voltar, né? As nossas experiências são importantes, mas essas experiências devem estar pautadas na Bíblia, na palavra de Deus. A gente acaba se perdendo, né? Se perde, a gente perde a nossa missão, o propósito. É por isso que motivação e preparo para a missão. Tem até uma frase que diz assim, que a pior coisa no mundo é um louco motivado, né? Porque, às vezes, ele está motivado, mas motivado para quê? Motivos errados, às vezes. Exatamente. Então, o preparo, a palavra, é a base, né? Para que a gente mantenha as nossas experiências, né? Então, tem que ter uma base, né? Não pode ser no vácuo, no acaso. Então, eu achei bem interessante esse ponto, né? Tiveram muitos outros, mas eu queria destacar isso aqui de forma especial. Eu até citei, no episódio passado, uma coluna que o pastor Odaílson tem na rádio, que o nome é Perspectiva. Sim. Aí, qual é o slogan? Todo ponto de vista é a vista de um ponto, exceto quando está baseado na palavra de Deus. É, aí sim. Exatamente isso. E você não tem para onde correr. Se você está baseado na... Se você tem uma base correta, você não se perde. Não se perde. E essa base é a palavra de Deus que é imutável, né? A base, ela é realmente o fundamento de tudo, né? Eu lembro que quando o meu filho, um dia ele estava... A gente foi assistir uma série junto, ali na Netflix, na Netflix, acho que era na Prime, vídeo. Até daquele... Daquela série ali do Relâmpago McQueen. E aí, fizeram uma série nova, só que alguns princípios foram inseridos ali naquela série que já não estavam mais coerentes com aquilo que a gente crê, né? E quando o meu filho viu aquela série, ele falou assim, não, pai, isso aí está errado, né? Porque parece que alguém morre, vai direto para o céu ali. Ele falou, não, pai, não é assim. Então, você vê que alguma coisa tinha ficado na mente de Deus. Ele tinha uma base. Então, quando a gente tem uma base, quando a gente tem a verdade estabelecida, a gente consegue identificar facilmente as coisas erradas. Quando alguma coisa se distorna daquilo. E quando você tem a base, que é a Bíblia, né? Dentro dela você conhece Deus, conhece a salvação, conhece o amor que a gente vem estudando nas lições passadas, né? Motivação do amor, o amor de Deus maravilhoso por nos salvar. E você entende isso na palavra de Deus, não tem como você não ficar motivado a compartilhar. Exatamente. Uma coisa natural, né? A gente não quer guardar para si. Não, não, não. Eu copiei um comentário que eu assisti, assim, de um pastor falando assim, Se um dia recebemos de Jesus a salvação e a vida eterna, que motivação ainda mais falta para a gente? Então, quando a gente já conhece a palavra de Deus e vê o amor de Deus maravilhoso em nos salvar, não tem como a gente não ter motivação para compartilhar isso. Se nós, de fato, tivemos uma experiência verdadeira com Ele, né? Uma coisa natural, né? Uma coisa orgânica. A missão não é uma coisa que você vai forçar. Ela é simplesmente você recebe a graça de Deus e agora você começa a transbordar dessa graça para o seu semelhante. É uma coisa orgânica, uma coisa natural. Aquilo que a mulher samaritana fez, né? Ela recebe Jesus junto ao poço e automaticamente, mesmo sem um treinamento missionário, mesmo sem uma estratégia ali bem definida, mas ela já começou a comunicar, a transbordar dessa mensagem. A motivação foi a experiência que ela teve com Deus. Natural e orgânica. Então, a base da missão é a gente viver essa experiência da palavra na nossa vida. Isso vai sair de alguma forma, né? É bem interessante essa parte. E primeiro viver para poder transmitir. Não adianta você sair com a intenção de pregar tudo ali se você não tem aquilo dentro de você. O que você vai relatar? É aquela coisa, né? Se eu não vi, eu não vivi, eu não tenho como descrever, como relatar aquilo. A gente até começa a entrar na lição 7, né? Estamos quase indo para lá. Começa a chegar ali, né? A gente pode ir já, vocês ainda querem pontuar algumas coisas. Então, se você quiser aprofundar mais sobre isso que a gente introduziu aqui, assiste o episódio anterior, que a gente já comentou. Mas a gente já entra nessa próxima lição que já inicia hoje, né? A gente recapitula, geralmente, aqui na igreja, no momento da escola, passa a batida e aí a gente vai já começar a estudar desde hoje, porque tem que ser todo dia, né, pastor? Todo dia. Esse é alimento espiritual. É o maná, toda experiência diária. É como o alimento físico. Se você não come um dia, fica complicado ali, né? A cabeça já começa... Então, tem que ser todos os dias mesmo. E aí, nessa nossa próxima lição, que inicia já hoje, é missão em favor do meu próximo. Por quê? Como a gente falou. Não adianta receber tudo aquilo de bom e guardar só para a gente. Exatamente. Poxa, né? Seria injusto. E aí, a gente não estaria exercendo aquela questão de amar o seu próximo e querer compartilhar com ele tudo ali, né? Não está exercendo. É bem interessante. Esse tema do amor ao próximo é um tema que mexe muito comigo, de maneira muito especial. Porque ele é um desafio para a gente, né? O texto base, por exemplo, de Lucas 10, 27. Amo o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o seu entendimento. E amo o seu próximo como a si mesmo. Então, é interessante isso aqui, né? Amo o seu próximo como a si mesmo. Será que... É uma palavra muito forte isso aqui, né? Você amar o semelhante como a você mesmo. Mas é interessante que Deus não pede nada que a gente faça com outro sem antes ele ter feito em nós. Então, é interessante isso aqui, né? Então, ele não pede nada que ele não faça em nós. Então, primeiro, a base. Amar a Deus. Amo o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Essa base aí na vertical. Todo o teu coração e toda a tua alma. E quando isso acontece de forma vertical, automaticamente isso vai ser evidenciado no seu amor próximo, no semelhante, de forma horizontal. Então, a base desse amor ao nosso semelhante, ele é o nosso amor a Deus. Esse amor que a gente alinhava horizontal e vertical, a gente lembra o quê? A cruz, né? Exatamente. Que é a maior demonstração de amor de Deus por nós. A cruz ali, dando o seu único filho. Então, Deus, ele já... Como você falou, não parte... Eu não posso fazer nada pelo outro se eu não fazer. Então, Deus já fez. Ele demonstrou o maior amor por nós, né? Agora, o nosso, temos que fazer pelo nosso semelhante. Porque a gente já tem o exemplo do amor. É o amor de Deus. Então, acho que parte, tudo que tem na Bíblia, tudo que Deus ensina, o básico é o amor. Porque ele... O amor é a base, né? Ele é o amor, né? Como que a gente vai dizer que ama a Deus se nós não obedecemos isso? Se ele manda... Aqui é muito positivo, assim, essa questão de... Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, com todas as forças. Então... É muito forte, né? É muito forte. E aí, ele não para aí. Não só a ele, ao seu próximo. Então, a gente precisa obedecer a isso, né? Exatamente. Não de uma forma assim, ah, vou amar só aquele que gosta de mim, ou aqueles da minha família. Tem essa questão, né? De saber quem é esse próximo, que tem uma pergunta aqui, inclusive, né? Exatamente. Esse é o ponto alto, né? Esse é o ponto. Quem é o meu próximo? E aí, como que a gente... Ele até faz aqui essa pergunta de como que a gente está demonstrando isso no nosso dia a dia, né? É porque quando ele vai... A gente precisa entender um pouquinho o momento, né? Lucas 10, ele está conversando com o intérprete da lei. Alguém que tem um conhecimento muito profundo da Escritura. Sim. Já existia esse debate. Na verdade, esse intérprete quer debater da Bíblia com Jesus, né? Então, ele pergunta assim... Mestre, o que tenho que fazer para que eu seja salvo? Então, ele deixa... Que farei para herdar a vida eterna. Ele fala, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele não se conformou com essa resposta. Então, ele contrapõe ali. Diz assim, quem é o meu próximo? Quem é? Porque esse era o grande debate no tempo de Cristo. Quem era o meu próximo? Que ele sabia o que tinha que amar o próximo? Ele sabia, porque estava lá e não tem nada novo aqui, né? Então, essas duas leis aí, quando Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, ama o teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a si mesmo, ela vem lá do Antigo Testamento. Então, se você ler Doutorinamos 6, lá está, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se você ler Levítico 19, 18, lá está, ama o teu próximo como a você mesmo. Jesus meio perguntou, o que está escrito? Exatamente. Então, ele não vem trazendo nada novo. Ele precisa de resgatar aquilo que se perdeu do Antigo Testamento. Então, é o mesmo princípio da lição do passado. Então, ele traz novamente o fundamento da Escritura. Então, ele traz o ensinamento que havia se perdido. Agora, o grande debate no tempo de Cristo era quem era o próximo. Ele sabia o que tinha que amar, mas a grande questão era quem era o próximo. O Samaritano, ele não era considerado um próximo. Por quê? Porque eles eram nações pagãs, então não podiam se contaminar. O povo já era uma nação... Tinha uma rixa muito grande, né? Muito grande. O povo judeu com o Samaritano. Veja, por um lado, eles queriam preservar a fé do judaísmo. Por quê? Foi por causa da junção com outros povos que o judaísmo se contaminou. Então, nesse excesso de conservar aquilo que é bom, eles já foram para um outro extremo. O problema do ser humano é ir para os extremos. E até um racismo, né? Exatamente. Então, eles já começaram, então, a criar esse movimento de separatismo com o seu próximo. Então, todos poderiam ser o próximo, menos o Samaritano. Agora, Jesus vai puxar uma figura totalmente polêmica na parábola. Ele vai puxar um Samaritano. E quando ele puxa um Samaritano, e no final, quando ele conta ali a história, ele pergunta assim, quem desses foi o próximo dele, né? Então, ali ficou muito... Tanto é que o intérprete da lei, ele não fala o nome Samaritano. Ele diz assim, o que de usou de misericórdia para com ele. O orgulho era tanto desse intérprete que ele não disse assim o Samaritano. Mas ele, o que usou de misericórdia para com ele. Então, o nosso próximo, ele não tem cor, ele não tem raça. Não tem religião. Não tem religião. Ele não é adventista, ele não é assembleiano. Nosso próximo, ele não tem... Ele não pode ter exclusividade. Porque senão, ele deixa de ser o nosso próximo. O nosso próximo é toda pessoa que Deus colocar no nosso caminho. Aí, poxa, a última palavra desse texto que eu acho interessante aqui, é que diz assim, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo entendimento. Aí, eu acho que muita gente falha nesse entendimento. Porque a gente quer amar só os nossos, da nossa igreja. A gente quer selecionar. E cadê o entendimento, para que a gente possa atender todo mundo. Quando o Senhor vai tratar essa visão, que dá aquela visão para Pedro, essa visão distorcida, onde o Evangelho sai dos judeus e vai para os gentios, que ele entra com esse texto, porque Deus não faz acepções de pessoas, esse era o princípio. Então, esse amor, ele não conhece fronteira. Então, quando o fariseu, quando aquele intérprete faz essa pergunta, ele está confrontando Jesus nessa dinâmica. Agora, o mais interessante é que ali naquela parábola, o sacerdote passa de largo, não é isso? É interessante isso aqui. Estava mais preocupado com o que ele ia fazer lá. O texto é bem interessante. Se você quiser ler aí Lucas Capitulésia, é bem interessante. Fala assim, o sacerdote, ele vendo, passou de largo. É interessante. Aí, no Levita, repete o mesmo verbo. E o Levita, vendo, passa de largo. Agora, o samaritano vê e se compadece. Então, ou seja, tem pessoas que vê alguém caído, alguém necessitado e finge que não vê. Que não vê. Só dizer assim, eu vou orar por você. Eu vou orar por você, exatamente. Então, esse é o grande dilema, né? Da gente passar a responsabilidade à frente das pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair ajudando todos, não. Porque nem Jesus fez isso, tá? Nem Jesus curou todos. Nem Jesus matou a fome de todo mundo, tá? Então, a igreja precisa como instituição. A igreja faz suas ações. Mutirão de Natal, cesta básica. Mas quem Deus coloca no nosso caminho, de forma intencional, nós não podemos lançar fora. Então, se Deus colocou no meu caminho uma pessoa que está precisando da minha ajuda, seja ela física, seja às vezes até emocional, que está passando por uma crise no relacionamento. Alguém que, quem sabe, está no pecado e precisa de libertação. Então, se Deus coloca uma pessoa em meu caminho e eu passo de largo, eu estou negligenciando a minha missão de amar o próximo como a mim mesmo. Então, esse aqui que eu acho que é o ponto mais difícil na caminhada, a gente entender a nossa missão. Nossa missão é se aproximar das pessoas caídas que Deus coloca em nosso caminho. Então, sem passar de lá. Ele até fala em um ponto da lição aqui, eu não sei qual que é o dia, mas ele até fala sobre uma questão de que é até fácil entender, ou ler, ou tomar conhecimento. Vamos dizer assim, tomar conhecimento do que está dizendo ali na Bíblia. Negócio a executar. Exatamente, que foi o ponto daquele intérprete, né? Quando Jesus fala assim, que ele responde, né? Porque quem dá a resposta ali é o intérprete. Amo o Senhor, o teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, é o intérprete que dá a resposta. Então, ele sabia exatamente qual era a vontade de Deus. Ele sabia que ele tinha que amar a Deus de todo o coração e sabia que ele tinha que amar o próximo. Só que ele não fazia isso. Aí, Jesus responde para ele e fala assim, ó. Faze isto e viverás. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele, olha, está na hora de viver isso aí. Está na hora de colocar em prática isso. Segunda-feira tem uma bem resposta sobre isso. Ele diz assim, a resposta já estava lá, né? Que Jesus disse. O Espírito Santo atua em nosso coração para nos impressionar para o que precisamos fazer. Então, às vezes, aqui, a necessidade de uma pessoa estar ali, a gente está vendo, mas está faltando algo que nos motive, que é a lição da passada, né? O Espírito Santo está ali com a ação, pronta para nos ajudar, nos motivar, para a gente agir. Porque o amor, ele é a ação. Eu não posso dizer que eu amo o meu próximo, se eu sei o que ele está passando, mas não faço nada. Oração é bom, é importante, mas ela não enche a barriga, né? A própria oração no meio tem a palavra ação, né? Isso, já tem a ação. Você precisa de um alimento, você precisa de um abraço. Tem pessoas que precisam de um abraço e, às vezes, você está olhando aquela pessoa ali no cantinho, sofrendo, e você não tem ação de ir lá. Você me lembrou uma experiência no dia que eu vivi, assim. Às vezes, é ruim a gente contar essas experiências pessoais, mas, às vezes, é a única forma da gente que a gente tem de ilustrar, né? Eu morava em Manaus, na época, ia entrando na minha casa ali, e a vizinha da frente, assim, me chamou, ela sabia que a gente era evangélico, para a gente fazer uma oração pela filha dela. Quando eu entrei naquela casa, eu vi um quadro deprimente ali, porque eu vi aquela menina na cama ali, pele e osso, assim, praticamente, uma adolescente ali, acho que devia ter por volta de 10, entre 10 a 12 anos, e ela pediu para que eu orasse por ela. Eu olhei para ela, assim, para aquela criança, e falei, mas qual é o problema da sua filha? Ela falou, não, é que ela não quer comer. Eu falei, você já levou ela lá no médico? Ela falou, não, e eu percebi que ela estava passando um problema financeiro ali, né, que não tinha levado para o médico. Eu olhei para aquela mulher e falei assim, sua filha não precisa de oração nesse momento, eu vou orar por ela, mas não é isso, você precisa levar ela lá no médico. Sua filha precisa de... Aí eu fui em casa, conversei com a esposa, nós ajudamos aquela família a levar aquela criança para o médico. E quando deu 48 horas, a criança estava brincando na frente da casa dela. Então, às vezes, a gente precisa entender que a gente não vai orar, a gente já é a resposta da oração àquela pessoa que está clamando. Isso é um ato de oração, né? Então, e já teve momentos também que eu passei de lago, que Deus coloca uma pessoa no caminho e simplesmente eu negligenciei, sabe? Então, já existiu também isso, sabe? Deus está dizendo, tu vai ajudar essa pessoa, e eu não ajudei. Simplesmente eu estava ocupado demais, como aquele sacerdote ali, ocupado demais com a missão. Mas que missão? Qual é a nossa missão? A nossa missão maior é olhar o nosso próximo. Se é salvar, se é estender a mão, se é passar óleo naqueles que estão caídos e sofrendo. E às vezes a gente está envolvido com tanta coisa, a gente esquece qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão? E Jesus, né? Qual era a missão de Jesus? Jesus, se você for olhar o ministério de Jesus, ele passou mais tempo ajudando do que na própria pregação da evangelha. Exatamente. Dando um exemplo pra gente. Gastar tempo ajudando, auxiliando. O tempo dele ensinando foi... Ajudando foi maior do que ensinando, né? Também ajudar ensina. Você às vezes cresce e aprende muito mais fazendo na prática. Em outras palavras, nós podemos conhecer tudo do evangelho e vivermos muito pouco dele na nossa vida, né? Na nossa vida, sim. Então, isso é um ponto que precisa ficar claro nesse episódio do amor ao nosso semelhante. Às vezes a gente tem essa mania de esperar sempre milagre de Deus, né? Não, vou esperar... Não, porque Deus... Eu sei que Deus vai me dar tal coisa. Eu sei que Deus vai mudar a minha situação. A minha participação vai responder a minha... Não vou nem me preocupar, vou ficar aqui esperando. Só que se nós formos nos aprofundar mesmo na palavra, a gente vê que ele nunca dava nada assim... Sem ter a participação do ser humano. Sem ter a sua participação. Até quando ele ia curar, ele perguntava o que a pessoa queria. A pessoa estava ali, ele estava vendo. Claro que ele sabe. Será que ele não sabe que a pessoa queria andar, queria enxergar? Exatamente. O que ele fazia? Ele perguntava primeiro, porque ele precisava desse retorno, dessa participação ativa da pessoa, né? E aqui diz assim, até diz na lição ainda da segunda, que às vezes nós queremos as respostas, mas nós nos esforçamos, né? Para encontrar. A gente não quer ter o trabalho de entender, de compreender, de ir na palavra lá para saber, né? E aí, nesse momento, ele faz a mesma coisa. O que está escrito na lei? Ele não diz assim, olha, deixa eu repetir aqui a lei. Não, o que está escrito? Aí ele exige da pessoa que ela pense, que ela retorne para lá. Ou então, se ela não sabia ainda, que ela busque entender, né? Que a parte é do ser humano, né? É, para fazer a sua parte, para ter ali aquele retorno, né? E ele diz, as respostas estão lá, já está tudo lá, o Espírito Santo está ali pronto, né? Para atuar nessa questão, mas nós precisamos fazer a nossa parte ali, né? E ir a esse encontro. A própria pergunta desse intérprete, ela já era carregada de salvação pelas obras. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele já estava dizendo na sua pergunta que ele precisava fazer alguma coisa para ele ser salvo. E aí, pastor, eu quero lhe fazer uma pergunta, eu quero que você responda. Pergunta de vestibular agora, hein? Herdar. Para eu herdar, eu não preciso de nada. Todo herdeiro, ele não precisa de nada. Já teve a resposta. Se eu tenho uma herança, eu preciso fazer alguma coisa para a minha herança? Não, eu sou herdeiro. Então, para herdar a vida eterna... Não precisa ser filho. Não precisa ser filho. Essa é a condição. O problema é que Deus, se o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, né? Que já é o ponto, já é a última parte da lição. Então, a nossa condição para herdar a salvação é nos tornarmos filhos. Saímos da condição de escravos e nos tornarmos filhos. E isso só é possível mediante o sangue de Jesus. Mediante a cruz, nós nos tornamos filhos. E quando eu me torno filho, eu me torno herdeiro. Então, assim, o problema é que às vezes a gente quer continuar escravo. E o escravo não tem herança. Ele não herda. Não herda não. Só o filho que herda. Só herda trabalho. Só herda trabalho, exatamente. Vamos indo aqui para... Continuando esse assunto aí da questão de herdar a vida eterna, né? Que é o que a lição está trazendo aqui na terça-feira. E aí ele continua enfatizando aí essa questão do verso de que, para garantir essa herança, nós precisamos amar o nosso próximo. Exatamente. E aí, é aqui nessa parte que eu citei ainda há pouco sobre a questão de que a maioria dos crentes consegue falar isso daí, né? Perfeitamente. Agora, o desafio é fazer. Eu gosto de puxar até para mim de forma pessoal, né? Porque se nós olharmos, por exemplo, na última semana, o que meus atos falam do meu amor ao semelhante, né? Sim. Eu tenho uma imagem na minha mente que ela é... Toda vez que eu estou estudando esse assunto, ela é muito forte. Uma demonstração de amor ao semelhante. Eu tenho um amigo em Acará. Quando eu... Eu nasci no interior, assim, em muita condição financeira. Eu nunca vou esquecer quando ele foi no guarda-roupa dele. Ele percebeu que eu tinha algumas necessidades. E ele abriu o guarda-roupa dele, assim, e foi tirando diversas roupas que eram dele. E ele me deu naquele momento. Para mim, ela foi a maior demonstração de amor, para mim, que eu recebi ali de uma pessoa, né? E hoje, toda vez que eu abro o meu guarda-roupa, eu já pego roupa e eu tenho o mesmo sentimento. A mesma coisa que ele fez comigo, eu tenho... Parece que você tem uma dívida, sabe? Você precisa fazer com... Você não marca, né? Guarda na sua memória. Então, quando eu cheguei... Um dia eu cheguei numa igreja, olhei para um irmãozinho e ele estava com uma camisa que estava... É assim, um irmão muito dedicado na igreja. Uma pessoa simples. Mas ele estava com a camisa, assim, meio aquipuída, assim, sabe? Só que o tamanho não era o meu. Eu falei, mas eu posso fazer alguma coisa. E daí eu fiz ali... Eu lembro que eu morava com alguns amigos ali, que eu percebi que tinha o tamanho dele. Ele falou, você não tem uma camisa que ainda dá para usar? Daí eu comecei a fazer todo um... Eu lembro que eu mandei para ele, né? Esse irmão depois veio no meu PV agradecer. Um ato tão simples, tão sigilo. Mas é interessante esse impacto de alguém que faz algo por você, que te ama de verdade. O quanto que isso marca a sua vida, sabe? Isso marcou-me profundamente. Veja, eu já tinha ouvido vários sermões sobre o amor ao próximo. E eu já tinha ouvido muito sobre esse assunto. Mas quando alguém faz isso, quando você recebe e você começa a ver essas ações na prática, isso é diferente. Então, viver o evangelho, ele causa um impacto muito maior do que simplesmente a gente ficar falando e falando no evangelho, né? E às vezes a gente cai nessa tentação de apenas ficar ali na parte teórica do evangelho, né? Eu acho que esse é o nosso maior perigo da atualidade. Eu tenho um exemplo muito grande de compartilhar, ajudar o próximo, que é a minha mãe. Minha mãe tem 76 anos. A minha mãe, ela vive para ajudar as pessoas. Ela tem... Ela recebe a pensão dela e a aposentadoria dela. Ela gasta quase que 70% desse dinheiro ajudando as pessoas. A minha mãe, ela leva todos os dias o almoço para uma senhora idosa, que é viúva, que é da igreja viúva. A família não dá muito essa assistência para ela e a minha mãe leva todos os dias o almoço para ela. Todo dia vai andando. A minha mãe alimenta pessoas que moram debaixo da ponte. Ela não precisa pregar sobre o amor ao próximo. Ela vai lá na ponte, ela leva a comida e depois ela diz, olha, eu moro na rua tal, vão lá buscar. E aí, quando eu gosto daqueles potinhos de manteiga, eu guardo tudo para a minha mãe, para levar para ela, porque ela dá lá. Então, quando dá o meio-dia por aí, tem várias pessoas na porta dela para ir buscar esse alimento. E quando eles não vão, no outro dia a minha mãe vai lá, para saber por que ele não foi lá buscar o alimento. E a minha mãe, assim, é um exemplo maravilhoso de... É um exemplo vivo, né? De missão. De missão. Então, aqui elas, às vezes, fazem pão de Santa Ceia para cá. Aí ela vai ter um retiro. Os jovens adoram ela, porque ela vai, ela se oferece para ir cozinhar no acampamento. Querida. Agora, não sei se ela vai agora para o Campuri, né? A gente estava convidando ela em cima da hora. Se é em cima da hora, eu não vou, porque ela tem toda uma missão. Então, para ela ir fora, ela tem que deixar alguém que vai levar comida para essa senhora. Pessoas que vão atender. É por isso que tu é missionária também. Agora as coisas estão começando a fazer sentido aqui. Exatamente. Então, ela tem essa missão enraizada. Como é o nome dela? Eu acho muito lindo isso da minha mãe. Ana Lúcia. Dona Ana Lúcia. Beijo para você. Queremos você no Campuri. Vou estar lá. Queremos você. Faz uma comida muito gostosa. Eu preciso conhecer a Ana Lúcia. Talvez já deve ter visto ali. Mas eu fiquei curioso agora de conhecer. Mas assim, é impressionante como que a demonstração, as coisas práticas, elas ficam na nossa mente. Sabe? Isso aí é muito forte. Isso é muito forte. E eu acho que se nós vivêssemos mais o Evangelho e falássemos menos, talvez o mundo teria uma demonstração de verdade. Do que é ser cristão. Do que é... Ser igreja. Ser igreja. Exatamente. A gente precisa viver mais o Evangelho na nossa vida. Porque nós não vamos a uma igreja. Nós precisamos ser uma igreja. Ser igreja. Para poder atrair pessoas a viverem isso com a gente. Eu lembro que uma frase, eu vou parafrasear uma frase do Dr. Rodrigo Silva. Ele fala que as pessoas, muitas delas não vão ler uma Bíblia. Elas não vão parar para ler uma Bíblia. Mas elas todos os dias estão olhando para a gente. Nós somos uma Bíblia. A única Bíblia delas. É, a única Bíblia dessas pessoas é um cristão. Alguém que está testemunhando o Evangelho para elas. Isso é um ponto muito forte para falar sobre ser igreja. Que a lição puxa também, provoca. E ela diz, se eu digo que eu amo o próximo, mas eu não me importo com as pessoas na igreja. Ou se eu ignoro as necessidades do outro. Que posso, né? Como ele falou. A gente não consegue fazer tudo. Mas é se que eu posso. Então, de que vale a minha fé? De que vale essa pregação toda? Essas palavras bonitas? Um sermão todo bonitinho, redondinho que eu estou pregando ali. De que que vale, né? E aí ele coloca uma frase aqui, muito legal, que eu achei. Que diz, o cristianismo não é apenas um conjunto de crenças distintas. É um estilo de vida. Exatamente. É um estilo de vida da Dona Malúcia. É isso que a gente está enfatizando aqui, né? Não é? Muito bem. Se a gente entender essa questão prática do Evangelho, o mundo seria outro, né? Tem uma música do Paulo Baruc que fala. Seria tão bom. Uma música bonita, eu gosto de ouvir ela. De Paulo Baruc. Seria tão bom, né? Que a gente tivesse esse olhar mais de compaixão ao nosso semelhante. Parar na estrada, ver se alguém está precisando. Claro, com toda a segurança, né? Que hoje também tem muitas... Mas enfim, a ideia de que a gente parar um pouquinho a nossa jornada, a vida frenética, a gente está indo e voltando. Parece que a gente está sempre ocupado, sempre fazendo. A gente parece sempre estar focado na gente mesmo, né? Então a gente precisa ter esse olhar para o nosso semelhante. E às vezes um pequeno gesto, sabe? Que às vezes não vai custar nada. Um dia eu assisti num vídeo, impressionante. Deus impressiona a gente de diversas formas. Um dia eu assisti num vídeo, justamente sobre isso que nós estamos falando. Eu estava assistindo no... Eu estava esperando algo no carro, assim. Eu acabei assistindo aquele vídeo, depois eu saí. Quando eu saí, alguém estava tentando estacionar o carro. E eu vi que ele ia bater. E eu igual um desesperado, né? No estacionamento do shopping ali, eu fui da frente e estendi a mão, assim, para ele. A gente ficou assustado, me olhando. Aí depois eu levantei o cone que ele ia bater. Eu falei, você vai bater no cone. Aí ele me agradeceu, buzinou. A gente fica tão feliz, né? Quando você pode, assim... Claro, isso não é um conceito de missão em si. Mas quando a gente consegue ser útil na vida de alguém, né? Quando você... Às vezes até se expõe para ajudar alguém, né? Assim, ele entender a princípio. Mas isso faz tão bem para a gente, né? Isso faz um bem. Por isso que Jesus deixou claro que é melhor dar do que receber, né? Então, quanto mais a gente pratica isso na nossa vida, a gente se sente bem com isso, né? É diferente quando você vive isso, quando você vive essa experiência, né? É um exemplo quando tem uma data comemorativa que a gente compra um presente para alguém, né? A gente fica ansioso para dar logo, né? Fica aquele bem-estar. Exatamente. A gente sabe que vai proporcionar uma alegria para aquela pessoa. Imagina quando esse presente é algo que vem de Deus, assim, né? Um ensinamento, um exemplo. Exatamente. Às vezes a gente age muito com essa questão de ajudar o próximo muito quando tem um evento. Agora é mutirão de Natal. Aí você dá uma cesta básica. Aí ano de janeiro vai ter tal coisa. Aí você dá uma coisa. A gente fica muito sempre... Aí não é um estilo de vida. Não é um estilo de vida. É data comemorativa. Eu acho que a gente deve fazer esta sem omitir aquelas, né? Eu acho que esses programas macro são importantes porque ele ajuda uma quantidade maior. Mas a missão tem que ser pessoal. Mas quando vira estilo de vida, você faz sempre. É diferente, sabe? Não em determinadas ocasiões. A gente precisa ter, agora falando de termos práticos, né? Nós precisamos ter uma economia, um valorzinho sempre reservado porque sempre Deus vai colocar alguém que vai precisar de óleo. A gente vai precisar do óleo. Porque aquele samaritano, ele tinha óleo, ele tinha azeite para passar. Sabe onde a mamãe sempre coloca um dinheirinho na Bíblia? É... Não, sempre vai ter. É abençoado. A gente já tem um programa, eu tenho um programa pessoal de ajuda a essas pessoas que Deus vai colocar no meu caminho. Ninguém sabe quem é e eu também não falo porque é uma coisa pessoal. Deus vai colocar a gente precisando de você. E você vai ter que ter o óleo, você vai ter que ter o dinheiro lá para a hospedaria. Lembra lá que o samaritano pagou lá? Olha, eu vou pagar aqui. Não tem jeito, não tem como você ajudar sem você... Se planejar. Sem você se planejar. Então, houve um planejamento daquele samaritano. Ele tinha recursos ali para investir na missão. Então, a gente precisa entender que nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Para ser bênção na vida das pessoas que Deus colocar em nossas voltas, dessas que estão precisando. Essa é a forma palpável de você demonstrar a sua fé, a sua devoção a Deus. A Alisson, ela até coloca aqui que... A verdadeira religião. E tem aquela questão de má interpretação da Bíblia às vezes. Porque não diz assim, o justo viverá pela fé. Mas aí a lição diz assim, mas viver pela fé não é algo que precisa ficar oculto só para você, não. Tem aquele argumento, não. É entre eu e meu Deus e ninguém tem nada a ver com isso. É rúneo. E aí diz aqui que não. Que as obras precisam ser feitas também. Embora não sejam elas que vão nos salvar. Sim, mas ela é o resultado. Veja, as obras é o resultado de alguém que está salvo em Cristo. Não existe uma pessoa que está salva em Cristo que não apresente as boas obras. Isso precisa ser... Ficar bem claro. Se ela está salva, ela foi atingida pelo amor. E o amor tem que ser compartilhado. E aí aparecem as obras. As obras não conseguem ficar desconectadas, né? Então é uma extensão ali de alguém que recebe. É aquilo que eu... Aquela legislação que eu tentei passar aqui, né? É o amor vem no vertical e se estende na horizontal, né? E o apóstolo Paulo, inclusive, diz aqui que o amor de Deus só pode ser visto na prática quando é exemplificado no modo como tratamos as pessoas. É isso que ele diz lá. Muito forte isso, né? É muito forte. É porque se você fala que ama a Deus, mas odeia seu irmão, né? Trata mal o seu funcionário, você machuca ele, você... Que amor é esse que você tem de Deus? O que esse amor tem dentro de você? Que não consegue tratar bem sua esposa, seus filhos, ele não consegue ver... Que amor é esse que não tem? Porque o amor de Deus precisa brotar na nossa vida, né? Precisa fazer parte do nosso estilo de vida. É por isso que o cristianismo, ele é um estilo de vida, né? É. Nós precisamos... Mas é isso, esse é um tema bem desafiador, né? É bom de ficar falando, é bom de podcast, mas ele é difícil da gente viver. Foi prático. Ele é um desafio pra gente também. Até porque o amor, ele não se estende só ao amigo, ao inimigo também. Exatamente. Porque Deus diz assim, temos que orar pelos nossos inimigos e também praticar. E quantas vezes nós podemos tornar um inimigo em amigo fazendo boas ações? Exatamente. Cuidando. Quando você diz assim, você não está bem, eu sei que a gente não se dá bem, mas... O que eu posso fazer por você? Você quebra. É por isso que Jesus, nesse aspecto, Jesus é nosso modelo. Porque ele não só falou, ah, ama os inimigos. Ele amou os inimigos. Quando ele lavou os pés de Judas, quando ele... Mesmo sabendo que ele era alguém que eu ia trair, sabe? Quando ele lá na cruz ora por todos aqueles que estavam crucificando, pai, perdoe-os porque não sabe o que fazem. Então, Jesus não pregou nada do que ele não viveu. Então, ele é o nosso modelo perfeito. Tudo que ele pregou no monte ali, nas colinas, ele viveu no altar da cruz. Então, ele é uma junção perfeita entre teoria e prática. Sim. Como você puxou até esse assunto de que é difícil mesmo colocar em prática isso. Muito difícil. E, às vezes, a gente usa várias desculpas, muitas justificativas. A gente tem esse perfil aí de arrumar algumas desculpas, né? E aí, a gente coloca assim, ah, eu faço as minhas coisas, mas eu não odeio ninguém. Você falou assim. Como é? Se a gente ama a Deus e odeia o nosso próximo, não está fazendo... Aí, a pessoa vem e diz, mas eu não odeio. Não, eu não odeio ninguém. Mas eu vou puxar um ponto polêmico aqui. Você sabe qual é? Tem uns grandes pensadores aí que falam. Você sabe qual que é o contrário de amar? Você sabe? Para você ver como é bem. O contrário de amar? Qual é o contrário de amar? Seria odiar, né? Não. Não? Não amar. O que é? Não amar. O contrário do amor é indiferença. Indiferença. Olha aí, está vendo? Mais uma que eu aprendi hoje. Porque o ódio também é um sentimento. Você diz assim, não, não sinto nada. Se você sente um ódio, também é um sentimento. Significa que você se importa com alguma coisa. Ele fez alguma coisa que te atingiu muito. Te machuca, né? E aí, você se importa. Agora, quando você tem indiferença, que você não se importa com aquela pessoa, é a pior das coisas que você pode fazer com aquela pessoa. Eu prefiro que briguem comigo do que me ignorem, né? Exato. Entendi. Porque até quando você briga, você está se importando com a pessoa. Aquela pessoa, ela é importante para você. Até quando você briga. Ou quando fica com raiva, alguma coisa. Ou seja, está tendo uma reação ruim relacionada. Sim, importa de alguma forma. Agora, quando você é indiferente... Não importa para nada, né? Nem para odiar. Quando você é indiferente, aí que você é mais cruel. Frio, né? Frio. E aí, você diz, não, mas eu não odeio. Mas você também não liga para as necessidades dele? Mas também não ama, né? Não ama também e aí você não está. Aí que você não está exercendo, sim, essa sua, de fato, dizer que se importa com o seu próximo. Amar o seu próximo. Então, ele diz aqui. E ele até toca numa ferida que, às vezes, agora, até próprios pastores, assim, membros da igreja, também, às vezes, ignoram isso. Está ali dentro de uma bolha, aquela questão que a gente até conversou aqui antes nos bastidores de pensar só em pessoas de dentro, né? Às vezes, quem nunca ouviu isso? Às vezes, alguém de fora trata melhor do que o pessoal que está ali na igreja, né? Faz ações. Tem gente que faz ações independentes. É o samaritano, né? O samaritano, ó. Se a gente voltar na história de Lucas 10, tem um sacerdote, a gente sabe que ele é o sacerdote. A função dele. O levita. Aí, falando em certo samaritano, a gente não sabe a função dele. Nada, nada. Alguém totalmente de fora, né? Alguém que, eu acho que foi muito ofensivo usar um samaritano para uma história dessa, né? Porque não se esperava muita coisa dessas pessoas. Às vezes, da onde a gente menos espera... É de lá que vem. É de lá que vem, né? Então, a gente não pode julgar, a gente não pode julgar uma pessoa, né? Independente de quem ela seja, nós não podemos julgar. Eu já vi alguns experimentos sociais, nas redes sociais é bem interessante, né? Cai uma carteira ali, no meio da multidão ali, às vezes, pessoas de terno, bem vestida, pegam a carteira e... Vai embora. E vai embora. Aí, quando cai no lado de um mendigo, morador de rua, o mendigo sai correndo atrás e devolvendo. Parece que é aquele que menos tem, né? Eu achei interessante isso aí, viu? Eu já vi vários experimentos. As pessoas de rua, os mendigos, eles têm uma... Não digo uma política, mas eles têm um sistema de tudo que eles recebem, eles compartilham. É interessante isso aí. O pouco que tem. Eles compartilham sempre. E, às vezes, a gente compartilha aquilo que sobra. Eu lembro de um... Tu contou essa ilustração. Eu lembrei de um outro vídeo também, bem interessante, de prêmio social. A gente vai passar do podcast já para... É, porque são coisas práticas, né? A gente não quer parar. É que são coisas práticas, né? As coisas práticas, uma coisa vai puxando a outra, né? Eu lembro que ele deu uma pizza para um morador de rua, para o morador de rua morrer... Comer ali, e depois ele... Uma outra pessoa desconhecida senta ali e pede um pedaço. E ele compartilha. Eu lembrei exatamente disso, né? Então, é interessante, né? Ou seja, tudo que aquele morador de rua tinha naquela hora, era aquela pizza. E ele compartilhou. A gente vê os moradores de rua que criam os cachorrinhos, né? Exatamente. Da rua. Isso mostra que da onde a gente menos espera, pode ser que ali que esteja jorrando, né? E isso é importante para a gente tratar todos de forma igual. Ele deixa até um desafio aqui, que é para a gente orar diariamente por alguém diferente da gente. Exatamente. Fazer uma listinha, né? De quem eu posso ser... Eu posso ser próximo de quem? Ore por alguém que você não gosta. Já pensou? Hoje eu vou orar essa semana inteira por aquele irmão ali que ele falou mal de mim. É um desafio. Vou orar. Já pensou? É um desafio. Mas é um desafio. Às vezes um colega de trabalho, né? Um vizinho. A gente tem que orar. Tem. Tem que orar e fazer a nossa parte. Acho que esse que é para a gente finalizar aqui. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte, mesmo que pareça pouco. Que deixe esse desafio, né? Que a gente vai achar... Não, eu só vou estar fazendo a minha parte se eu der 100 cestas básicas aqui no Natal, não sei o quê. Não, às vezes fazer isso sobre a questão da roupa, mandar uma roupa para alguém que a gente percebeu ali que está com uma dificuldade, né? O almoço, um prato de comida, já é muita coisa, né? Para Deus, se você estiver fazendo de todo o coração, de toda a sua alma, vai estar fazendo. E às vezes uma experiência isolada, um ato pequeno, ele gera um movimento grande, sabe? E a gente não entende a forma como Deus usa, às vezes, uma história, algo assim simples, mas torna aquilo em algo muito maior, né? Eu acho que a gente já está indo na parte final. Eu queria contar aqui minha última experiência. Eu vi uma experiência muito interessante com a minha filha. A gente tenta incentivar, sabe? Fazer com que eles vivam isso na vida deles. É muito difícil. Mas eu lembro que um dia ela chegou tão feliz da escola. Ela... 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 Ela disse que ela estava comendo ali, já quase na hora de saída, comendo um biscoito. Ela tinha dois biscoitos, e ela comeu um, e ela estava comendo um, e ela viu que tinha mais outro. Mas ela percebeu que a coleguinha dela estava olhando para ela, né? Aí ela falou que naquela hora ela sentiu no coração dela que ela tinha que compartilhar, né? E ela pegou o biscoito e compartilhou com a sua amiguinha. Ela chegou tão feliz da escola, assim, com... Pai, eu preciso te contar uma coisa. O que é? Senta aqui. Aí ela... Ela foi me contar. Não, pai, é porque a minha amiguinha, eu estava comendo meu biscoito e tal. E eu dei para ela. Fiquei tão feliz, pai. É como se eu tivesse recebido um presentão, a expressão dela, né? E... E eu achei interessante, né? É... A alegria, né? Que ela estava de poder compartilhar, né? Uma coisa tão simples. É como se ela tivesse recebido um presentão. Foi a expressão que ela usou. Então, quem mais ganha nesse processo, quem mais cresce, somos nós, né? E, às vezes, nesse egoísmo nosso de ficar comendo nosso biscoitinho sozinho, né? A gente acaba perdendo isso, né? Essa alegria, essa felicidade que Deus quer nos dar de ser essa benção na vida de alguém, de ver um sorriso do outro lado, de ver uma alegria, né? Então, dá muito mais alegria você compartilhar do que você viver de forma egoísta em torno de você mesmo, né? E aí, quando você compartilha com uma pessoa e sente esse prazer, você não vai se conter em ficar só com uma pessoa. Você vai querer fazer mais e mais e mais até virar um estilo de vida. Até virar um estilo de vida. Exatamente. Porque somos seres relacionais, né? A neurociência confirma isso, de que sozinhos nós não vivemos. Por mais que a gente tenha comida, água, tudo, numa caverna, não sobrevive. O ser humano não sobrevive. Precisa disso. Precisa disso. Então, vamos finalizando, né? Até passamos já do tempo aí. Mas vamos finalizar com uma oração, pastor? Você pode orar pra gente. Vamos orar. Pra que nós possamos ter sempre mais essa vontade, né? De ajudar o próximo, mesmo achando que é pouco. Mas às vezes esse pouquinho que a gente faz vai ser tudo pra aquela pessoa naquele dia. Com certeza. Que nós possamos alimentar essa vontade. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor, a vivermos tudo isso que nós conversamos aqui nesse podcast, a esse nosso amigo, ouvinte, que tá nos assistindo, alguns ouvindo, outros assistindo, não sei. Mas nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática tudo isso aqui. Porque conhecer, dialogar sobre isso, às vezes é até fácil, difícil é colocarmos em prática. Então, nos ajuda, Senhor, que a Tua graça, que o Teu poder, nos ajuda a vivermos isso a cada dia. Nos ajuda a termos nossos olhos abertos, estarmos mais perceptivos à Tua voz. Conseguimos enxergar as pessoas que estão caídas em nossa volta, precisando de ajuda. Que tenhamos olhos suficientes, que tenhamos a nossa... Que tenhamos experiência suficiente pra poder ajudar o nosso semelhante. Continua conosco, continua nos abençoando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Senhor. Que é isso. Eu que agradeço. Pela presença. Voltem, tá? Tá bom. Se a gente comentar mais coisas nas próximas aí. Tá bom? E você que ficou com a gente até agora, muito obrigada também pela sua presença. Já se inscreve aí, né, pra poder receber os outros episódios e estar com a gente aqui nos próximos, tá bom? Um grande abraço pra você, uma feliz semana. E o Maricast, Espaço Novo Tempo Marizal. Até a próxima. E aí E aí E aí